Beleza, agora eu não sei se você vem de outro programa ou está começando num tumbum, mas é preciso fazer uma configuração inicial e se acostumar com os atalhos. E uma das configurações mais importantes que tem é essa que a gente vai fazer no início, sobre a área de atenção. No caso, a gente está trabalhando com o cursor nessa janela aqui, e você vai notar que existe uma borda vermelha nessa janela. E se eu passo o meu mouse para essa janela da NodeView, por exemplo, a minha área de atenção ainda está lá. Ela muda no instante em que eu dou um clique aqui. Isso é relevante porque os atalhos no teclado vão funcionar na janela onde a gente estiver com a área de atenção ligada. Por exemplo, o número 1 e o número 2 do teclado, eles são zoom in e zoom out, ou seja, aproxima e afasta. O que acontece é que se o meu cursor estiver em outra janela, mas a área de atenção estiver lá, ele ainda vai aplicar o zoom na janela de atenção. E a gente não quer isso, porque às vezes a gente quer que uma coisa que a gente selecionou na timeline, a gente quer aproximar ou afastar isso na câmera. É um dos exemplos que podem acontecer. Então, eu vou mostrar para vocês como configurar isso agora. É em Edit, Preferences ou Ctrl U. Vai aparecer um monte de opções. Fica tranquilo. Com o passar do tempo, você vai acabar acostumando com essas configurações, vai descobrir configurações novas. A gente vai voltar nessa tela aqui mais algumas vezes ao longo do curso. Mas, a princípio, a gente só precisa se preocupar com Focus on Mouse Enter. Além disso aqui, eu dou duas sugestões de você atentar para a opção de salvamento automático. O padrão é desligado, mas ele sugere 10 minutos. Então, a cada 10 minutos ele vai tentar salvar para você. Se você marcar aqui, ele te pergunta se você realmente quer salvar a cada 10 minutos. Eu tenho a sensação de que isso me atrapalha mais do que ajuda. E, além disso, aqui ó. Quantidades de desfazer. Que o padrão é 50. Mas você pode adicionar isso para o número que você quiser. Se você quiser que seja 500, Ctrl Z. O Tum Boom vai memorizar 500 ações. Eu não gosto porque isso ocupa a memória do computador. E eu prefiro que fique mais livre. Uma vez que você fez as alterações que você quiser. Clique em OK e elas já estão ativadas. Perceba agora que quando eu troco o meu cursor de janela. Mesmo sem fazer um clique. Ele já altera a área de atenção. Então, no caso. Os meus atalhos já funcionam agora na posição que o meu cursor tiver. De 29,002. E aí E aí Tchau, tchau.